O que é o relatório mais detalhado do trabalho lá em Brasília? Vamos mais uma vez aplaudir ao Senhor que recebeu o pastor Deca. Aleluia! Vamos orar. Pai, obrigado pela grande bênção que é estar aqui no Brasil para compartilhar a palavra de Deus. Eu te peço que tu nos guie e nos leve à unção do teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Tem sido uma grande honra estar com vocês aqui no Brasil. Eu vim com a minha filha bonita, se você puder se levantar e dar a todos uma pedaço de oferência. Essa é a minha filha, nós fomos casados por 22 anos. Dá um tchau para ela também, uma salva de palmas bem bonita, meu irmão. E nós temos quatro filhos. Nós temos... Nós temos quatro filhos. São mais altos que ele. Aleluia! Amém! Quero agradecer ao pastor Silas pelo convite. E foi um grande prazer estar no país em que nós ganhamos na Copa do Mundo. Aleluia! Misericórdia! Mercy! Você disse aleluia, eu disse merci. Espírito independente! Como lidar com demônios, é o nome desse livro. Quantos aqui já lidaram com demônios na vida? Uau! Esse livro vai te ajudar a lutar contra demônios. Um dia eu fui para um quarto de hotel. E de repente, Deus abriu meus olhos. E eu vi um homem sentado no seu quarto. Ele tinha cruzado as pernas. E ele estava sentado no quarto. No meu quarto de hotel. E em um flash, ele desapareceu. E aquilo foi como um flash e desapareceu. Deus me mostrou a presença do espírito do mal dentro do meu quarto. E é muito importante você saber como lidar com demônios. Aleluia! Eu tenho um livro aqui chamado Como você pode estar na perfeita vontade de Deus. Deus quer que você esteja dentro da sua perfeita vontade. Mas hoje eu quero pregar sobre acusação. Acusadores. Eu tenho seis ou sete livros acerca de lealdade e deslealdade. Número um é Lealdade e deslealdade. Número um é O segundo é Líderes e deslealdade. O terceiro é Aqueles que esquecem Muitas pessoas vão mal na vida Porque eles esquecem certas coisas Se Judas tivesse lembrado de certas coisas Ele não teria traído Jesus Se ele tivesse lembrado como Jesus ressuscitou Lázaro Quando nós criticamos algumas coisas Nós estamos esquecendo essas lembranças E as lembranças que poderam nos abençoar Não nos abençoam Muito importante Aqueles que esquecem Aqueles que o abandonam Há muitas pessoas que abandonam a igreja E eles levam alguns membros da igreja E eles acabam atacando a igreja E eles destroem uma igreja Para começarem seu próprio ministério Mas se você Destrói a casa de alguém Para construir sua própria casa Pode estar certo Que sua casa também será destruída Se eu estiver construindo minha casa E você destruir a minha casa Para construir a sua Pode estar certo Sua casa vai ser destruída também A mega igreja A mega igreja E esse é o meu livro favorito Perder Sofrer Sacrificar E morrer Muitos cristãos Muitos cristãos estão com medo De certas coisas Muitos estão pregando Acerca de sempre ter mais Mas no reino de Deus A maneira de subir A maneira de subir É descendo A maneira de ganhar É perdendo Amém A maneira de viver É morrendo Paulo disse Eu morri em Cristo E a vida que eu agora vivo Vivo em Cristo Jesus Amém Amém So don't be afraid Of suffering Não tenha medo De sofrimento This book is on Miracles Signs And wonders Sinais E maravilhas É o que fala Esse livro This book is on Every pastor Should have this book Church growth Todo pastor Tem que ler esse livro Sobre crescimento Da igreja The art of leadership A arte da liderança I recently met a pastor From Ukraine He said This book Is the most popular Book over there Um pastor Da Ucrânia Me disse Que esse livro A arte da liderança É o livro Mais popular Hoje na Ucrânia And this book Is called Model Marriage O casamento Modelo É esse livro Now this evening I want to share With you On Accusations Eu quero falar Sobre acusação This book Accusation Ou calúnia Amen Turn with me To Revelation Chapter 12 Apocalipse 12 I just met a pastor Who showed me A book he had written He said It's the most popular book Today in Brazil On revelations Eu encontrei com um pastor Que ele tem escrito Um dos livros Mais populares Do Brasil Hoje Acerca do Apocalipse I want you to turn To Revelation Chapter 12 And verse 10 Em Apocalipse Capítulo 12 Versículo 10 It said I heard a loud voice Saying in heaven Now is come salvation And strength And the kingdom Of our God And the power Of his Christ For the accuser Of our brethren Is cast down Which accused them Before our God Day and night Então ouvi uma grande voz Do céu Proclamando Agora veio a salvação O poder O reino Do nosso Deus E a autoridade Do seu Cristo Pois foi expulso O acusador De nossos irmãos O mesmo Que acusa De dia E de noite Diante Do nosso Deus Amém Amém O demônio Usa diferentes Estratégias Você tem roupas Diferentes Alguns aqui Estão vestidos De vermelho Outros de azul Outros de branco O diabo Também Ele se veste De diferentes roupagens Depende Do que ele quer fazer Ele usa Certas coisas Quando você usa O seu pijama Isso significa Que você vai dormir Da mesma maneira Quando o diabo Vai atacar A igreja Dependendo Do que ele vai fazer Ele usa Uma roupa Diferente Para cada coisa Se você olhar Para o ministério De Jesus Você vê Que o diabo Viu a ele Em diferentes Clothes Se você olhar Para o ministério De Jesus Você vai ver Que o diabo Veio agindo Diferente Usando Diferentes roupas Cada maneira Que o diabo Veio a Jesus Teve Alguma coisa Diferente E Sobre Jesus Amém Amém Primeiro Ele vê A Jesus Como um Tentador Ele Tentou Jesus No deserto Outra vez Ele Veio A Jesus Como Um Assassino Ele Tentou Matá-lo Numa Montanha Jogando Ele De lá Para Para Em Lucas Capítulo 4 Outra vez Ele Tentou Afogar Jesus No mar Da Galiléia Mas Nada disso Impediu O Ministério De Jesus Quando Ele Quis Destruir O Ministério De Jesus Ele Vestiu A roupa De Acusador Uma semana Antes Da Morte De Jesus O Diabo Continuamente O Acusou Dia Após Dias Até Jesus Morrer Na Cruz Quando Diabo Quiser Terminar Teu Ministério Ele Virá Você Como Um Acusador Ele Vai Esquecer De Tentar Você Ele Não Vai Querer Te Matar Ele Não Vai Querer Te Destruir Outra Maneira E Ele Vai Vir Na Pior Forma De Todas Na Forma De Um Acusador Em Mateus Capítulo 22 Versículo 15 Diz 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 Assim Então Retirando Se Os Fariseus Consultaram Entre Si Como Surpreenderiam Em Alguma Palavra Algumas Vezes Jesus Respondia Em Mateus 22 22 22 Diz Ouvindo Isto Se Admiravam E Deixaram Deixando Foram Embora E Eles Então Disseram Nenhum Homem Nunca Falou Como Esse Homem Outras Vezes Jesus Não Dizia Nada Acerca Das Perguntas Deles E Mateus 27 14 A Bíblia Diz Que Jesus Não Respondeu Absolutamente Nada Ao que Eles Perguntavam Amém Amém So What is An Accusation An Accusation Is Pointing The Finger At Somebody A Accusação É Apontar O Dedo Em Alguém An Accusation Is Putting Blame On Somebody A Acusação É Culpar Alguém Pastors Are The Most Accused People In The World Pastors São Aqueles Que Mais São Accusados Em Todo O Mundo Pastors Are Accused All The Time By Human Beings By All Kinds Of People Because That Is The Work Of The Devil And The Devil Is The Accuser Pastors São Accusados O Tempo Todo Pelas Pessoas Fora Da Igreja E Por Dentro Da Igreja Porque Esta É A Maneira Que O Diabo Trabalha Para Destruir Os It Is Not Easy To Live Under A Cloud Of Constant Accusation Não É Fácil Viver De Baixo De Uma Nuvem De Constante A Acusação So Who Are The People Whom The Devil Uses To Accus Quem É O Povo Então Que O Diabo Usa Para Acusar Quem É O Povo Que Acusa Os Servos Do Senhor Nem Todas As Pessoas Podem A Acusar A Todos Eu Não Posso Acusar O Meu Intérprete Porque Eu Não Sei Nada Cerca Dele Eu Pouco Conheço Eu Há Poucos Momentos Atrás Que Soube Que Ele Já Escreveu Mais De Cinquenta Libros Mas Eu Não Sabia Isso Então Eu Não Posso Acusá-lo Acerca De Nada Então Quem É Que Pode Acusar-me Qual É A Melhor Pessoa Que Pode Acusar Meu Intérprete Amém A Pessoa Que O Diabo Mais Usa São Aqueles Que Nós Chamamos De Família Salmo 41 9 Até O Meu Amigo Intimo Em Quem Eu Confiava Que Comia Do Meu Pão Levantou Contra Mim O Calcanhar O Seu Amigo Mais Chegado Seu Marido Sua Esposa Seu Filho Sua Filha O Seu Pastor Associado O Seu Membro De Igreja Essas Pessoas Seus Colegas De Classe Essas Pessoas São Aquelas Que Te Conhecem Tão Bem Que Podem Te Acusar Aleluia Então O Diabo Usa Certas Pessoas Para Acusar Amém Amém O Diabo Ele Usa Os Nossos Familiares Acusa Acusa O Diabo Vai Usar Teu Marido Para Te Acusar Vai Usar Tua Esposa Para Te Acusar Uma Das Melhores Pessoas Que O Diabo Usa Para Acusar São Esposas I Don't Care What You Think I'm Preaching Amém John Wesley Was A Top Accusa Of Him Por Que Ele Usa Assim As Esposas Para Acusar In This Book I Have A Letter That John Wesley Wrote To His Wife Neste Livro Eu Tenho Uma Carta Que John Wesley Escreveu Para Sua Esposa Porque A Esposa De Wesley O Acusava Constantemente De Adultério What a Shock Oh Que Shock Amen Amém Now If An Acusation Comes Against You Se Se Uma A Acusação Vier Contra Você And It Is Not True Why Not Just Throw It Away Why Not Just Say It Is Not True If It Is Not True It Is Not True It Is Nothing If I Say Something About You And It Is Not True Why Not Just Throw It Away Se Não É Verdade Por Que Se Incomodar Tanto Apenas Não Escute Jogue Fora But It Is Not That Easy To Throw Away An Accusation Because Accusations Are Spiritual Arrows Agora Não É Tão Fácil Joga Fora Uma Acusação Porque Uma Acusação É Uma Flecha Espiritual If Your Assistant Pastor Is Meeting And Discussing And Saying Bad Things About You And It Is Not True Why Not Just Throw It Away Se Tem Um Pastor Seu Vizinho Falando Mal De Você E Acusando Por Que Simplesmente Você Não Ignora If It Is Not True Leave But It Is Not As Simple As That And That Is Why I Wrote This Book On Accusation In Isaiah Chapter 58 In Isaiah 58 I Want Everybody To Turn With Me To Isaiah 58 The Bible Says Your Light Will Break Out Like The Dawn And Your Recovery Will Speedily Spring Forth And Your Righteousness Will Go Forth Before You And The Glory Of The Lord Will Be Your Reward And Then You Will Call Then God Will Answer If You Remove The Pointing Of The Finger From Amongst You Então Romperá Tua Luz Como Alva A Tua Cura Brotará Sem Detença A Tua Justiça Irá Diante De Ti E A Glória Do Senhor Será Tua Retaguarda Então Clamarás E O Senhor Te Responderás Gritarás Por Socorro E Ele Dirá Eis-me Aqui Se Tirares Do Meio De Ti O Jugo O Dedo Que Está Apontado Contra Ti E Fala Calúnia Contra Você Uau Ai Aqui Diz Que A Luz Romperá Como A Luz Da Alva A Luz Vai Vir Sobre A Igreja Do Brasil Se Você Arrancar O Dedo Que Te Acusa Então Pare De Falar Dos Pais Pare De Falar De Pastores Pare De Falar Das Pessoas Que Quem Sabe Até Te Fizeram Mal Pare De Acusar Caluniar Stop Accusing The Other Church Pare De Caluniar A Outra Igreja Then Your Light Will Break Forth The Light The Brazilian Church Your Recovery Will Spring Forth Your Righteousness Will Go Before You Vai Andar Antes De Você E A Glória Do Senhor Estará Tua Retaguarda Se Você Arrancar O Dedo Que Acusa Jesus Lidou Com Acusadores Because Jesus Was In Heaven When The Accuser Of The Brethren The Angels Fought Against Jesus Estava No Céu Quando Acusador Se Levantou E Levantou Anjos Contra O Senhor Jesus Saw The Accuser Of The Brethren In Heaven Jesus Viu O Acusador Dos Irmãos No Céu So When He Came To Earth And He Saw Accusers He Vê Os Accusadores Pharisees Ele Vê Fariseus Esses Fariseus O Lembravam Do Demônio Lembravam Daquele Acusador Que Ele Viu No Céu Quando Você Acusa Alguém Você Está Aparecendo Para Jesus Com O Acusador O Diabo Ele Mesmo Então Por isso Jesus Diz Cuidado Com Os Líderes Dos Fariseus Você Nunca Se Dará Bem Enquanto Estiver Com O Dedo En Riste Acusando Alguém Alguns Criticam A Igreja Católica Stop It How Old Is Your Church How Old Is Your Church What Will Your Church Be Like When Is Two Thousand Years Old Will It Even Exist Você Will Ser Melhor Do Que Eles São Will It Exist Will You Will It Exist Some of You Your Church Will Not Exist In 20 Years Time It Will Not Exist Tem Igreja Aqui Que A Igreja Has Been Existing For Almost 2000 Years Agora Quero Ver Como É Que Você Vai Ser Daqui A 2000 Anos Então Pare De Falar Dos Outros E Olhe Para Você Mesmo E Pregue Na Sua Igreja Olhe Para O Futuro É O Futuro Pare De Critizar Os Metodistas Pare De De Ponto O Dedo Quem Você Quanto Tem Tem A Sua Igreja Quanto Tem Quanto Tem Como É Que Vai Ser A Sua Igreja Quando Tiver 200 Anos Vai Ser Assim E Como Jesus Nós Vivemos Assim Vai Existir Sorry Yeah Pare De Pregar Contra Essas Coisas Pare Contra Assembleia De Deus Pare De Criticar E Apontar O Dedo At Your Neighbours Fault At